E o Brasil é o segundo exportador de algodão, mas em alguns anos ele vai poder alcançar aquele patamar de liderança mundial na comercialização da fibra. Esta é a meta do projeto setorial Cotton Brasil, que prepara e divulga a imagem do produto algodão como melhor alternativa no mercado internacional. A missão de colocar o algodão brasileiro na liderança das exportações mundiais é da Apex Brasil. A iniciativa acontece com o projeto setorial Cotton Brasil, realizado em parceria com a Abrapa e, na prática, divulga nos mercados estrangeiros a qualidade do produto. Hoje, 20% de todo o algodão exportado no mundo é produzido no Brasil. Entre janeiro e novembro de 2022, as exportações da pluma alcançaram o volume recorde de US$ 3,4 milhões, um crescimento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo Rafaela Albuquerque, gestora do Cotton Brasil, o mercado asiático é o destino de 99% das exportações da fibra. E países como Turquia, Vietnã e China estão no foco das ações do projeto. O foco do projeto é no mercado asiático, porque atualmente mais de 90% de todas as importações mundiais estão concentradas na Ásia e eles são os principais importadores. Então, o projeto tem como mercado alvo nove países asiáticos, que são os maiores importadores mundiais de algodão. E a gente tem trabalhado intensamente todos esses países. No contexto da missão, então, a gente organiza um grande seminário informativo para um público selecionado, onde a gente tem a oportunidade de trabalhar e explicar todos os atributos do algodão. Após o seminário, então, a gente faz uma rodada de negócios, né? Onde os nossos empresários têm a chance de conversar, né? E fazer negócios com os grandes importadores mundiais. Na outra via, a gente tem um projeto denominado Projeto Comprador, onde a gente identifica os principais importadores dentro desses países e a gente traz esses importadores para conhecer o nosso processo produtivo, a nossa capacidade de produção e ali onde a gente conquista realmente os compradores que se impressionam de forma gigantesca com a pujança do nosso setor. A sustentabilidade do algodão brasileiro com o certificado BCI é um diferencial importante que vem abrindo as portas do mercado externo. Na esfera da sustentabilidade, digo que na última década, o setor se adaptou para atender os mais altos padrões de sustentabilidade em cultivo de algodão, em busca de um selo internacional, que é o BCI, que é um dos principais selos reconhecidos no setor e que para você ser certificado, ter o selo BCI, você precisa de cumprir com uma série de requisitos. E o Brasil atualmente, mais da metade da produção brasileira, cumpre todos esses requisitos do selo BCI e 70% de todo algodão que a gente exporta é algodão certificado. Nosso objetivo é que a gente chegue a exportar toda a exportação brasileira, seja de algodão certificado com selo de sustentabilidade. Outro atrativo que conquista os compradores é a rastreabilidade dos fardos de algodão. Pioneiros em inovação no contexto da rastreabilidade aqui no Brasil. A gente tem a capacidade de exportar todos os nossos fardos com um QR Code, onde o importador, assim que ele recebe aquele fardo, ele lê o QR Code e consegue identificar todos os atributos técnicos do fio do algodão, aonde que o algodão foi produzido. Ele vai lá na fazenda onde o algodão foi produzido. Ele tem o contato da fazenda, onde ele pode trocar informações. E mais uma série de informações técnicas sobre o produto. No ranking das exportações mundiais de algodão, o Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos. Mas com o projeto Cotton Brasil, em sete anos, deve ser o maior exportador da pluma. Atualmente, o maior exportador mundial são os Estados Unidos. A gente tem cada vez mais diminuído a nossa diferença, porque temos investido bastante na produtividade do algodão. Então, a gente consegue produzir cada vez mais algodão com menos terra. Além disso, a gente tem adaptado as nossas técnicas para a gente produzir algodão, que a gente chama de algodão de segunda safra. Então, a grande maioria das fazendas utilizam a entre safra da soja para a produção do algodão. Isso nos dá uma escala que o nosso principal competidor dos Estados Unidos não tem. Então, temos identificado cada vez mais oferta, temos aprimorado o nosso processo produtivo e a gente acredita que até 2030 a gente passará a ser o principal exportador mundial.